Hoje, no Repórter Record. Elas entraram de mansinho, muitas vezes como usuárias, depois como namoradas e, na sequência, como chefes de bocas. Quem são essas mulheres que ganham espaço na criminalidade e também nas penitenciárias de todo o Brasil? Você vai ver como elas se transformaram nas chefes de venda de cocaína, crack e maconha. Essas histórias e muitas outras do crescente envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas, você vai ver com Marcelo Rezende. Hoje, no Repórter Record. Obrigado.